Leitura do profeta Isaías 41, 13 a 20 Mas pula o vento, o vento levará e o temporal dispersarás, lutará no Senhor e te alegrará no Santo Israel Pobre e necessitado procuram água, mas não estão com a língua seca de sede Eu, Senhor, atenderei e eu, Deus de Israel, não abandonarei Farei nascer rio, nas colinas escavadas e fontes no meio dos vales Transformarei o deserto em lago e a terra seca em nascente de água Plantarei no deserto o cedro, a caça e a morta e a oliveira Crescerão no ermo, o pinheiro, o homem o se preste justamente Para que os homens vejam e saibam Considerem e compreendem que a mão do Senhor fez essas coisas E o Santo de Israel tudo criou Palavra do Senhor, graças a Deus